Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1720 de hoje. Sexta-feira, 9 de setembro de 2011, vamos ao chefe. Na sessão ataque, Vasco vence e Flamengo perde outra. No guia show e lazer, Carolina Dickmann, de Getty de Responsa. Você vai saber a respeito da personagem dela, na novela fina estampa. Negligência na saúde pública. Hospital investiga se errou também os anos de AIDS. Forte troca de tios, a pavama, dois manguinhos. Alemão, terra nova e o Pepeza, a partir de março. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico, e com uma notícia do site ProtejaTeusFisos.org. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. PINHA DINHA Acidente de carro Um bom dia, o Rabino sai dirigindo seu Porsche, quando, pimba, bate o carro na esquina. Já que ele não teve nenhum ferimento, ele sai do carro para ver como está o outro motorista, que para sua surpresa, é um padre. Contente de ver que o outro também é um religioso, o Rabino convida o padre para um drink, pela boa sorte. Ele vai até o seu carro e tira uma garrafa de bom e forte vinho. Serve uma generosa porção ao padre, mas uma para si mesmo e convida. A nossa boa sorte, no que o padre vira o copo de uma. Nisso, o Rabino só tenta e espera. O senhor não vai tomar? Pergunta o padre. Não, não, só estou esperando a polícia aparecer com um bafômetro. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Negligência na saúde pública. O hospital investiga se errou também em exames de AIDS. Um dia após o dia de iniciar o erro do hospital de concesso em análise de sangue para detectar hepatite C, a unidade apura se outros testes podem ter tido os resultados alterados. Serão conferidos exames para HIV e herpes, entre outros. Defensoria pública da União cobra explicações. Detalhes na página 29 do dia. Forte troca de tiros apavorando a dois manguinhos. Resgate do reboque da PM. A blindado acaba em tiroteio com dois policiais feridos e trenhos fora de circulação. Detalhes na página 12 do dia. Cliente pode levar dívidas de um banco para outro com menos juros. Detalhes na página 17 da Sessão de Economia. Nas páginas 4 e 5, a Alemão terá nove UPPs a partir de março. Unidades de polícia pacificadora serão instaladas nos complexos de favelas do Alemão e da Penha com efetivo de 2.200 policiais militares. Implantação do PCEA de forma gradativa. Em março, chegam 500 PMs. O procurador diz ter ouvido relatos de que drogas entram na favela, nas mochilas de crianças e mulheres. Na página 35 da Sessão Ataque, artilheiro do Flú e da Portuguesa nos anos 90. A Portuguesa é de Esportes, né? De São Paulo. Nos anos 90, superése o luta contra câncer. Ainda na Sessão Ataque, nas páginas 32 e 33, Flamengo, desculpa, Vasco vence e Flamengo perde outra. Juninho abre placar no 2x0 contra o Coxa. Flá toma viada do Corinthians, por 2x1. Não me esquecendo de que hoje tem seu número 3 na coleção profissional de sucesso. Ok? Na capa do Guia Choei Lazer, Sabrina Sata e Rainhas mostram que já é carnaval nas quadras. Ainda no Guia Choei Lazer, Dicma. Periguete de responsa. Depois de abandonar o marido, o personagem da atriz volta assarada e assanhada em fina estampa. Detalhes na página 20 do dia. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Vaticano pretende solucionar violações a milhares de crianças com um apertão de mãos na Irlanda. Oferta do Vaticano aceitada por governo irlandês. O ministro de Ações Exteriores da Irlanda, Iman Gilmore, manifestou a aceitação do governo de seu país à iniciativa do Vaticano de conversar sobre o tema de abuso sexual das crianças por parte do cléu irlandês. A resposta da hierarquia não é senão a diplomática atitude a uma situação que lhe escapa das mãos. As evidências de abuso são irrefutáveis e inocultáveis. É o momento de dar boas pontadas com muita cautela. O que fizeram em todos esses anos? Não guardaram silêncio? O que pretendem agora? Se lamentar sobre o leite derramado? A hipocrisia não tem limites? E a astúcia? Nem fala. Informa a notícia. O governo irlandês teve uma reação inicial positiva com cautela e com respeito à resposta do Vaticano sobre o relatório oficial do abuso de 40 crianças por parte de 19 sacerdotes na diocese de Cloyne. Querem ter um diálogo construtivo? É a resposta do Vaticano na Irlanda. Um diálogo construtivo? E quem reconstrói a vida nessas crianças violadas? Quem lhes devolve a vida aos que foram assassinados? Quem enxugará as lágrimas dessas mães destroçadas? Acaso seu diálogo construtivo, Sr. Ratzinger, Bento XVI, sua tardia reação quando você mesmo ordenava silenciar todos estes abusos e crimes quando estava no comando da tenebrosa Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé? Gilmore afirma reconhecer com satisfação que o Vaticano se sente triste e envergonhado pelos terríveis sofrimentos das vítimas de abusos sexuais na diocese de Cloyne. Não seja você ingênuo, Sr. Ministro. Como bom se sentir tristes se foram eles mesmos os que cometeram, ocultaram e proporcionaram com a degradante anuência do governo que agora você representa? Os crimes e abusos cometidos pelo Vaticano e o governo holandês com milhares de crianças indefesas, o tempo não apagará. Nem muito menos as falsas, hipócritas e miseráveis intenções desses cachorros. É um filme que ficará na história para a vergonha de quem os cometeram. Não contribua você, Sr. Gilmore, na tentativa do Vaticano e seu governo de cobrir as violações e crimes cometidos contra essas crianças com insultas e diplomáticas conversas políticas. Nem muito menos pretenda limpar o sangue com um aperto de mãos e a dignidade destroçada dessas crianças com um documento assinado. É outro final que se aproxima. A solução é justiça. A sentença é morte. Aliás, com tudo respeito ao pessoal da Igreja Católica, viu? Tem alguns que... Tem alguns da Igreja Católica que são gente boa, viu? É. É que nem na política brasileira. Tem uns que... Tem uns políticos que são gente boa, né? Agora tem o... Chico? E agora, as notícias do site Ofro Chico. O meuista Marcos Plonka morre aos 71 anos. O ator sofreu um infarto fulminante. Na noite de ontem, quinta-feira, dia 8, o mundo está mais triste. Segundo a coluna, na TV do Portal Igreja, o ator Marcos Plonka, mais conhecido por interpretar o personagem Samuel Blaunstein, já passou por atrações como a Escolinha do Professor Raimundo na Globo. Escolinha do Barulho na Record e, atualmente, na Escolinha do Gugu, também na Record. Atualmente, com seu bordão, fazemos qualquer negócio. Ele integrava o elenco do quadro Escolinha do Gugu na Record. Marcos tinha 71 anos e foi vítima de um infarto fulminante quando se preparava para jantar. Ainda não há informação sobre o funeral. Aliás, o Marcos Plonka declara que ele já foi para a nuvem de testemunhas, né? Fazendo... Nos brindando com belas risadas. Hã? É isso aí. Melhor eu não tá aqui o prejuízo na bolsa. É outra frase do Samuel Blaunstein. Ele vivia brigando, né? Quer dizer, o personagem, Samuel Blaunstein, vivia brigando com um personagem turco, né? Salim Muxiba. É, Salim Muxiba. É verdade. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda, compadre Washington, é eliminado com 66% dos votos. Ele foi recebido por dois de seus filhos. Na noite de ontem, quinta-feira, dia 8, quem se deu... Ou na madrugada de ontem, quinta-feira, pra hoje, sexta-feira, dia 9, Quem se deu mal em A Fazenda 4 da Record foi o compadre Washington. Confirmando a enquete feita pelo site Ofo Chico, o músico foi o sétimo eliminado do reality show, com 66% dos votos do público. O primeiro a se livrar da eliminação foi Tiago Galhaço, que foi recebido com pouca festa com os outros peões. Depois, a disputa ficou entre João Machado e compadre Washington, que levou o cantor a voltar pra casa, perdendo a chance... É o cantor do El-Chan, né? Perdendo a chance de ganhar o prêmio de 500 mil reais e do prêmio máximo de 2 milhões reais. Compadre Washington foi recebido do lado de fora por dois de seus filhos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1720 de hoje. Sexta-feira, 9 de setembro de 2011. Fico por aqui um super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.